Quer cursar o ensino superior? Agora você pode! Agende o melhor dia e horário no vestibular agendado da FAI, a maior faculdade municipal do Brasil. Diversos cursos de graduação, completa infraestrutura, corpo docente qualificado, provas durante todo o mês de fevereiro. Inscreva-se já! Mais informações, faipontocom.br barra vestibular ou ligue 3502 7010. Agende agora! FAI, Adamantina, São Paulo. FAI, Adamantina.